Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Um beijão aí pra vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Pessoal, não, pessoal, esqueci de dizer, né? Vocês viram, pessoal, tô com visual novo agora, viu? Cortei, fiz aquele, como chama aquele corte? Ah, esqueci o corte, gente, aquele que tem o bico aqui, ó. Então, falem aí nos comentários aí pra mim depois. Eu esqueci, me deu um branco. Esqueci mesmo. Pessoal, eu tenho o cabelo, vocês sabem, comprido, né? E com esse calor, não dá, pessoal, infelizmente, eu tive essa coragem de cortar e mudar um pouquinho, tá bom? Eu espero que vocês aí tenham gostado, porque eu amei, né? Meu marido também gostou, então tá tudo ótimo. Então, pessoal, vamos parar de enrolação, né? Pessoal, hoje eu vim aqui trazer uma receita bem fácil, uma sobremesa maravilhosa. Eu tenho certeza que todos vocês devem amar, né? Então, se você já se interessou, já gostou, já fica aqui com a gente. Se você não é inscrito aqui no canal, tá? Já se inscreva, clica no gostei e, ó, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra estar ajudando eu aí no canal, tá bom? Eu vou vir aqui trazer uma receita de pudim de padaria. Faço, top, maravilhoso. Então, vem aí comigo que eu vou mostrar os ingredientes já pra vocês e, conforme eu vou fazendo aí, vou mostrando, tá? Então, bora lá! Então, vamos lá pros nossos ingredientes, nosso pudim de padaria, pessoal. Aqui, então, vamos começar por aqui, né? Aqui eu tenho, pessoal, ó, duas xícaras de chá de açúcar. Eu tô usando refinado, tá? A minha xícara, pessoal, mede 240 ml, tá? Que eu tô usando. Uma colher de queijo ralado parmesão. Duas xícaras, não, pessoal. Uma xícara de farinha de trigo, a mesma medida, tá? Uma farinha de, é, é, sem fermento, tá? Essa daqui, farinha de trigo, tá bom? Uma xícara somente. Aqui, eu tô usando 80 gramas de coco ralado, um litro de leite e três ovos. Então, pessoal, aqui no liquidificador, a gente já vai colocando todos os ingredientes aqui, tá? Aí, já coloca tudo e já bate tudo de uma vez. Gente, fica uma delícia. Pessoal, nossa, agora que eu lembrei, tá, pessoal? Peraí. Tá faltando só um ingrediente aqui, que eu vou pegar lá e vou mostrar pra vocês. Pessoal, nos ingredientes lá também, vai cinco colheres de margarina ou manteiga, tá? Você pode usar qual que você quiser aí. É que, como eu deixei tudo separadinho, né, pessoal? E deixei ela dentro da geladeira pra não descongelar enquanto eu fazia a calda, tá? Então, são cinco colheres de margarina ou manteiga. Bom, pessoal, agora, com nossos todos os ingredientes no liquidificador, é só levar pra bater aí por uns três minutos, bater bem, bem mesmo, na hora que estiver bem homogêneo, aí eu volto aqui com vocês, beleza? Pronto, pessoal, eu fiz uma calda aqui, ó, tá bom? Eu já adiantei a calda, pessoal, mas eu coloquei uma xícara e meia de açúcar também refinado. Eu tenho também, explicando duas vezes aí já como que eu faço calda, só vocês aí no vídeos aí, tá bom? No anteriores que tem aí, tá? E não é difícil. Então, ó, já batemos bem aqui, ó, tá bem homogêneo. Então, vamos lá. E é rapidinho, pessoal, dá pra fazer de manhã aí ou de tarde, se tiver almoço pra alguém, convidado, né? Ou pra sua família mesmo, ó, tá bom? Agora eu vou pegar e vou pegar outra forma, pessoal, pra fazer o banho-maria. Ó, coloquei essa minha forma aqui, tá? Aí a gente vai adicionar água. Eu já liguei meu forno lá, tá bom? Na hora que ele estiver firminho, pessoal, por uma hora aí, né, depende de cada forno, vai tá prontinho o seu pudim, tá bom? Eu vou colocar mais um pouco aqui. Tá colocando, ó, umas gotinhas de vinagre aqui, pra não ficar preta a sua forma, tá bom? Pronto, pessoal, ó. Já coloquei o papel alumínio aqui, já envolvi aqui, tá bom? Se você não quiser fazer nessa forma redonda, você pode fazer a de pudim normal, tá bom? Eu vou fazer aqui, porque aqui no canal tem um outro pudim também, que é naquela de pudim, e eu nunca fiz nessa redonda, e eu acho que na redonda vai ficar bem legal e bonito, tá? Então, agora eu vou levar pro meu forno. Aí vai, vamos vendo aí, né, pessoal? Às vezes tem forno que vai mais rápido, outros não. Então, na hora que ficar pronto, eu volto aqui com vocês, hein? Até já! Bom, pessoal, olha, já ficou pronto, tá? Eu desenformei, né, desenformei não, tirei do forno e deixei ele esfriando aqui um pouco, tirei o papel alumínio, tá? Agora a gente vamos virar pra ver como é que ficou. Ah, ficou por uma hora e dez no meu forno, tá bom? Bom, pessoal, eu peguei esse prato do micro-ondas, porque eu não tenho um tão grande, né, que cabe. Ai, pessoal, eu vou virar então, né, vamos ver como é que vai ficar. Seja que Deus quiser. Ai, meu Deus, será que deu ruim ou deu bom, gente? Ai, tá saindo. Gente, eu tava morrendo de medo, falei assim, tava... Assim, é porque ele é bem cremoso, né, ó, gente? Pessoal, olha que lindo. Ah, eu amei fazer, gente. Ai, que medo de dele quebrar. Gente, olha que maravilhoso. Ó, sobrou um pouquinho de calda aqui, eu vou colocar um pouquinho de água e vou esquentar pra gente tá colocando em cima do nosso pudim. Pessoal, ai, que sensação maravilhosa. Olha que lindo, que pudim maravilhoso, pessoal. Fazem aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora eu vou lá colocar a calda lá e eu já volto pra experimentar com vocês aqui essa delícia, tá bom? Então, pessoal, ó, coloquei a calda, tá vendo? Tem mais calda. Coloquei um pouquinho de água lá na... Na forma, tá? Então, pessoal, olha, ficou lindo, maravilhoso. Fica bem diferente e fica bem grande, né? Então, vamos cortar. Acho que eu vou cortar daqui mesmo, né? Ai, meu Deus. Eu sempre fiz daqueles, né, com aquela forma lá, né? Nunca fiz assim. Ai, que linda, gente. Olha. Bem cremoso, hein? Agora eu vou experimentar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto, tá bom? Com a câmera. Olha, pessoal, que maravilha. De pudim de padaria. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Agora, bora experimentar. Pessoal, ai, que alegria. Que emoção de fazer um pudim assim, sem aquela forma que tem um buraco no meio. Gente, eu sempre quis fazer esse, quanto aquele também da forma quadrada, sabe? Grandona. Gente, fica muito lindo. Fica um charme maravilhoso. Vocês viram aí, né? Pessoal, eu espero que vocês, ó, tenham gostado. Olha só. Olha a cremosidade desse pudim, gente. Gente, eu amo esse pudim. É o que eu mais gosto, sabe? Então, vamos experimentar. Hum. Hum. Gente, eu amo. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá? Aperte aí no gostei aí, tá? Se inscreva aqui no meu canal. Eu vou adorar ter você aqui com a gente. E, ó, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau